Na próxima quarta-feira, dia 24 de julho, a Aceleradora Digital de Braga promove o workshop de capacitação, começando pelo princípio, a marca, aqui no Salão Nobre da Aébia. A inscrição é gratuita, mas obrigatória. Visite o nosso website e descubra como participar. Estamos a promover o curso de e-learning como criar hábitos de sucesso, especialmente desenhado para os associados da Aébia com condições exclusivas. Este curso destina-se a líderes, gestores, indivíduos e equipas que desejam transformar hábitos, mudar comportamentos e moldar culturas de forma impactante. Saiba tudo no nosso website. Em setembro, vamos abrir novos cursos de aprendizagem de cozinha-pastelaria, mecatrónica-automóvel e comunicação e serviço digital. Estes destinam-se a jovens até aos 24 anos de idade que queiram concluir o 11º ano de escolaridade enquanto aprendem uma profissão. Faça já a sua pré-inscrição no nosso website. Eu sou Juliana Martins e este foi Minuto Aébia.